Falar de coisas boas, o primeiro transplante de células-tronco do Brasil foi feito aqui em Salvador, no Hospital Espanhol, utilizando uma nova técnica, inédita, diga-se de passagem. Foi feito aqui no Hospital Espanhol, na capital, e através dessas pesquisas com as células-tronco, os médicos e cientistas podem ajudar muita, mas muita gente mesmo, veja. Na maca, que é transportada com cuidado pelos corredores até o centro cirúrgico, está um paciente especial. O homem que não teve a identidade revelada pelos médicos é o primeiro a passar por um transplante de células-tronco no Brasil com uma nova técnica. Nós temos duas vantagens em relação à forma como está sendo feita essa técnica hoje. Uma delas é a abordagem cirúrgica, que é a abordagem através de um processo microcirúrgico, em que as células serão injetadas diretamente no ponto onde a medula foi lesionada. Que as células serão células retiradas de medula óssea, do próprio paciente. Não teremos conflitos éticos ou conflitos religiosos em relação a isso. E essas células, elas são expandidas in vitro. Ou seja, a quantidade de células será aumentada de forma extrema em um período em laboratório. O trabalho foi desenvolvido entre 2006 e 2011 em 15 animais com deficiência física. Os testes clínicos preliminares foram considerados positivos. Foi o primeiro passo para utilizar o procedimento em humanos. Com o transplante de células-tronco, renasce a esperança de recuperação de movimentos para milhares de pessoas. Até o final deste ano, outros 19 pacientes também vão passar por essa cirurgia aqui em Salvador. Nós esperamos, primeiramente, que nossos pacientes tenham melhora, não só da função analógica, mas da qualidade de vida. Assim seja. Tomara que vocês desenvolvam bem essas pesquisas. O estado de saúde desse paciente deve ser divulgado hoje em entrevista coletiva. E como você vai ficar sabendo o resultado? Acessando o itapuonline.com, aqui no Bahia Noir, de segunda a sexta, a partir de 6h30. E, é claro, na programação da sua Rede Record. Falando em Rede Record, nós exibimos duas reportagens sobre os diversos tipos de armas, né, encontrados nas mochilas dos estudantes, como a gente que é pai. E, é claro, no Bahia Noir, de segunda a sexta, a sexta, a sexta, a sexta, a sexta.